Música Fala galera, beleza? A Kareemar aqui e da sua vez com mais um vídeo, com mais um jogo E bom galera, estou trazendo a segunda parte do detonado do modo história aqui do Battlefield 4, beleza? Estou aqui com a minha gaiola, né? E bom galera, eu tenho que bater um papo aqui com vocês sobre o canal, tá? Primeiro, a arte do canal ali, o design dele, assim ó, a capa do Twitter, do Face e do canal Tá meio bosta, na real tá uma bosta, ficou bem cagado aquilo lá, né? Então, eu vou mudar ele, né? Eu não sei quando, mas eu vou começar, eu vou chamar o Gamer2 aqui pra vir aqui em casa E a gente vai começar a editar uma nova capa, uma nova capa pro canal e... Eita, granada E pro canal e pro Facebook e Twitter, beleza? Segundo, no Face, na página do canal, um tempo atrás, eu anunciei que a gente tinha feito parceria com um canal muito foda Que trazia notícias... Granada, mano? Puta que pariu, mano Que trazia notícias e gameplays sobre jogos, tá? Que nem o nosso canal, né? Igual e de dupla, então no caso tinha duas pessoas no canal, que nem eu Tipo, Hacker Gamer e Gamer2, beleza? Só que pra eles, no caso, vai ser outro tipo de person... vai ser outros personagens, né? Que no caso são parceiros nossos Pra quem não sabe, o nome do canal deles, eu acho que eu já falei em algum vídeo, não lembro Eu acho que eu já falei Não sei Mas, nos últimos vídeos, eu deixei na descrição do vídeo A página do canal deles e o canal deles, o YouTube, no caso Eles não tem vídeo ainda no canal, né? Mas eles estão fazendo Eles me mostraram a intro do canal deles Mano, o bagulho ficou foda, cara Ficou zica mesmo Deixa eu ver Que nesse vídeo eu vou estar deixando aí embaixo, na descrição também Que se você quer ver lá como é que é o canal deles Não tem vídeo ainda, mas tá bem foda o canal deles, beleza? Na página deles, eles estão trazendo várias notícias Que nem a minha, a nossa, beleza? No caso, galera, eu tava pensando aqui num bagulho muito foda pro canal Que, tipo assim, ó Ali na página, todo dia eu tô postando Praticamente todo dia, né? Eu tô postando várias notícias sobre games Tipo Por exemplo, Forza 6 Ali na página eu postei que a cidade do Rio, né? Vai ter uma pista no Rio de Janeiro No Forza 6 Que tá com uns bugs muito cagados Tipo, uns bagulho que não tem nada a ver, né? Então Tipo, eu queria fazer, por exemplo Gamer News ou Hacker News Tipo Um vídeo bem curtinho de 5, 6 minutos Trazendo pra vocês Algumas Notícias Que eu trago na página Mas eu não estou trazendo no canal, beleza? Que seria bem foda, né? Assim, ó Não vou garantir que eu vou trazer isso, né? Mas Pretendo trazer Claro que Qualquer vídeo dá trabalho Então Tipo Aqui no início do canal O cara faz Assim O cara Tem um trabalho, né? Faz O cara Cansa às vezes de ficar editando vídeo Ou fazendo Por exemplo Já é a terceira vez que eu tô gravando o áudio aqui A primeira Eu gravei o áudio Tava muito foda Só que Deu um problema lá Que não saiu o áudio Tipo Só ficava Só ficava Tipo Não tinha som Sabe? E eu aumentei o volume E tal Depois eu fui olhar Era o meu conector do headset Que tava um pouquinho Solto Então Tipo O bagulho foi foda, mano Porque Tipo O cara ter gravado o áudio Num vídeo de 15 minutos E depois ter que gravar tudo de novo E eu tô sem tempo Pra fazer esse vídeo Né? Tipo Depois eu tenho que editar Renderizar E ainda upar E esse vídeo vai ficar um pouquinho grande 15 minutos Mais ou menos Uma giga e pouca Então Tipo O vídeo vai sair lá Pelas 9 10 horas da noite Né? Então o bagulho vai ser foda Deixa eu ver O que tem mais que eu posso falar Aqui pra vocês Galera Pra quem não sabe Ali na Quando eu trago Os mods De Do Pra GTA 5 No PC Dos carros Normalmente, né? Só trouxe Só trouxe Dei carros ainda Ahn Eu tô Assim No tutorial, cara No tutorial Que no caso Tá filmando minha tela Como vocês podem ver Eu não tô mostrando agora no vídeo, né? Mas Quem já olhou Vocês podem ter visto Que no canto direito Embaixo Tem ali os jogos Que eu tenho no PC, né? Beleza? Que no caso Ahn Eu quero trazer o WWE 2K15, né? Ahn Jogando junto com o Gamer 2, né? Que no caso Tá Já falei isso aí Eu não sei se eu vou trazer Modo carreira, né? E é porque Os controles É muito difícil Não é que é difícil Mas tipo Tem muito controle O cara às vezes Se perde e tudo Quando Os jogos Começam a bater 1, 2, 3 Tá ligado? Ahn Pra finalizar a luta Muito pouca gente Ahn Que É o 4 e o 3 também surdo, ou alguma coisa assim, vocês podem ler, né? Ou então se... É, se for cego e surdo, o bagulho é louco, porque não adianta nem olhar o vídeo do cara, só se quiser dar um view pro cara, daí já adianta. Mas beleza. Deixa eu recarregar aqui. Eu quero trazer também o Project Cars, né, cara? Que provavelmente eu vou trazer em modo carreira, tá? Em modo carreira, que o jogo tá muito foda, né? O jogo de carro. E era isso que eu estava falando. Tá, deixa eu ver o que mais. Ah, eu vou trazer também o Series Skylines, beleza? Pra quem não sabe, é um jogo de criação de cidades. É tipo o Sin City, só que o Series Skylines é muito melhor que o Sin City, cara. na minha opinião, muito melhor. Tipo, o Sin Series é meio chato. O Sin City, é meio chato do cara jogar. É, é um jogo tri e tal. Mas, tipo, o Series Skylines é muito bom, cara. Ah, se você quer jogar ele, se você quer comprar na Steam, ele é meio chato. Não, não. A memória RAM dele, ele usa bastante, até. Ah, tem que ter no mínimo 4GB de RAM. E, tipo, quando tu tiver uma cidade muito grande, o bagulho vai ser fato porque vai travar tudo, mano. Quer dizer, é o que dizem, pelo menos, né? Não, eu não tô comprovando isso. Não é certo isso. Mas, muita gente que entende dos Paranauê tá falando que dá isso, né? Então, provavelmente deve dar. Mas, se você tiver no mínimo 6GB de RAM, cara, vai rodar o jogo tranquilo. Tem que ter placa de vídeo, tá? Pode ser. Acho que uma bem fraquinha roda mesmo. Né? Eu, quando eu tinha um PC, meu PC, né? O pior lá, antes de eu ter o canal ainda, eu instalei ele aqui. Eu tinha 2GB de RAM. Eu tinha uma placa de vídeo, só que o... Não, eu tava jogando o Series caralho sem placa de vídeo. Tava com 2GB de RAM. Então, tipo, sem placa de vídeo, o processador era de 2GHz. Ah, é... É, 2GHz. E, então, tipo... Mano, tipo, o cara fazer uma ação ali no jogo, o cara... Tava tudo travado. O cara clicava ali, né? Eu pode ter 5 minutos, mais ou menos, isso, né? Por 5 minutos, mais ou menos, isso... Ah... Dava ação do cara. Então, tipo, era foda. Ah, eu tinha comprado o jogo só pra testar mesmo, né? Ah... Até porque eu já tava no pensamento de comprar um PC gamer, né? Ah... O que mais que eu vou trazer? Ah, galera, o nosso parceiro aí, o GoPlay, beleza? Que é um canal de 2 também, que nem o nosso. Tá trazendo também informações, notícias e gameplay sobre jogos. Ainda não tem vídeo no canal deles, mas beleza. Ah... A gente vai fazer vídeo junto, tá? Por exemplo, de... Ah... Ark Survival Evolved, que eu quero trazer pro canal também. Provavelmente, a gente vai fazer junto, né? A gente vai criar uma tribo. Ah... Ah... Deixa eu ver... Talvez DayZ, DayZ também, né? Ah... O que mais? Acho que o GTA V que a gente vai trazer junto. Se eles comprarem, né? Eu vou comprar só não sei quando. Bom, eu quero comprar online por causa que eu tô... Eu acho muito foda, tá? Eu tô com uma vontade imensa de jogar o GTA V online, né? Mas beleza. Ah... Se eles comprarem, a gente vai jogar junto, né? Ah... Fazer... uma zica pica lá no jogo, né? Cara, tipo... Não, mano. O GTA V online é muito foda, cara. O jogo em si já é foda. Sem ser online. Então, online é melhor ainda. Beleza. Tá. Ah... Deixa eu ver o que mais, cara. Olha, acho que o que eu tinha pra falar eu já falei, né? Assim, ó, galera. Ah... Se inscreva lá no canal do nosso parceiro GoPlayz... GoPlay. Desculpa, GoPlay, tá? Que eu vou tá deixando aí na descrição do vídeo. Ah... Adicione... Adicione... Ah... Curta a página deles no Facebook. Curta a nossa página no Facebook que lá eu trago muita notícia sobre games, beleza? Todo dia, tá? Ah... Siga a gente no Twitter, tá? Que lá eu... Eu aviso vocês bastante sobre os vídeos e tal. Ah... O que mais? É... É isso. Então tá, galera. Se gostou do vídeo, dá um like. Adicione esse vídeo aos favoritos. Compartilhe com até cinco amigos seus. Se você é muito foda, né? Compartilhe esse vídeo com até cinco amigos seus. E pra ter mais informações sobre a gente, sobre o meu canal e o canal... Nosso canal e o canal do nosso parceiro GoPlayz, se inscreva aqui e no canal deles, beleza? Quando sair vídeo no canal deles, eu vou avisar vocês provavelmente no Twitter e na página ou na página ou então até no vídeo, né? Então tá, né, galera? Acho que era isso que eu tinha pra falar. Né? Se eu me esqueci de alguma coisa, eu falo no próximo vídeo, beleza? Então tá, até o próximo vídeo do Battlefield 4, beleza? Moda história. Então tá, galera? Valeu! E valeu! Valeu!